Hoje é sexta-feira, né? É isso? Sexta-feira? E hoje é dia do soldado, né? E olha só, olha só, Primeira Igreja Presbiteriana de Araguaína realiza culto de gratidão a Deus pelo dia do soldado. Roda aí, pau na máquina! Um culto de gratidão a Deus pelo dia do soldado foi realizado na Primeira Igreja Presbiteriana de Araguaína. O evento aconteceu no dia 24 de agosto, às 19h30, na Rua Voluntários da Pátria, no bairro São João. A programação contou com a presença de autoridades civis e militares. Na abertura, teve a participação também da banda de música composta pelos alunos do Colégio Militar do Tocantins, Unidade 3, que conduziram o Hino Nacional Brasileiro e músicas evangélicas. Após esse momento, as autoridades presentes ouviram a palavra de Deus ministrada pelo pastor da igreja, Robson Cirilo, na qual destacou a importância da proteção divina sobre esses guardiões da lei. Essa é uma grande oportunidade que a igreja tem de valorizar os nossos profissionais, os servidores na área da segurança, e de reconhecer o seu potencial e o seu excelente trabalho prestado à comunidade. Dessa forma, a nossa igreja, então, presta um culto de ações de graça para, assim, homenagear esses representantes da lei e da ordem. No culto, os profissionais agradecem pela vida, os livramentos e também pedem a Deus por uma pátria melhor, a proteção divina para que continuem a servir com alegria. Afinal, as autoridades são constituídas por Deus. É uma satisfação grande. A gente, todo ano, na primeira igreja preteriana de Araguaína, ela faz, ela realiza esse culto em gratidão a Deus pelo dia do soldado. É uma forma de reconhecer, valorizar esses profissionais que estão aí para servir e proteger a sociedade, mesmo com sacrifício da própria vida. Então, é uma maneira de reconhecimento e gratidão a Deus pela vida desses profissionais. Hoje é um dia muito especial para todos nós, militares, véspera do dia do soldado. Hoje nós estamos aqui congraçando e professando a fé em homenagem a essa data tão especial, que é a data que homenagia todas as forças de segurança. Eu só agradecer a igreja preteriana pelo convite. É um momento importante para as forças de segurança. É um momento de louvo a Deus e de proteção, para que nós possamos executar nosso trabalho com a bênção de Deus e a proteção. É importante a ordem dos advogados do Brasil estar presente, juntamente com as forças de segurança. Esses guerreiros que dia a dia dedicam suas vidas à proteção à sociedade. Esses guerreiros que são muito mais do que farda. A gente tem que ver o policial além da farda, além do uniforme, seu dia a dia, as condições de trabalho, suas relações com o familiar. Temos que cuidar também das questões psicológicas dos policiais militares. É importante. É uma matéria que está muito constante agora. Esperamos que o governo, que a sociedade esteja atenta às condições de trabalho, às condições psicológicas dos policiais, para que eles estejam cada dia mais aptos ao desempenho de suas atividades. Muito bem, 11 horas e 28 minutos. Parabenizar todos os soldados. Dia do soldado. Então, hoje é um dia especial. Parabenizar também os novos tenentes do curso Show, que terminou ontem. Formação ontem lá em Palmas. Então, parabéns a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à cidade de Araguanã. Todo tocantins recebendo novos tenentes. Parabéns à polícia militar. Parabéns a todos os soldados. Todos os soldados aí, que hoje é um dia especial. Giovanni, soldado é só quem é soldado. Não, é todos os policiais são soldados. Eu também sou soldado, mas sou soldado de Cristo, né?